Me chamo Nilson Teodoro, tenho 24 anos. Sou aqui da cidade de Machacaliz, do Guadalupe Puri. Sou um menino que nasceu aqui no interior, teve boa parte da sua infância na roça. O caboclo da mata me chamou pra pescar. Minhas referências musicais é o mais amplo, é a música brasileira. Toda poesia, toda palavra, toda música, toda melodia, todo som, ele agrega. Melhor na beira do rio, uma pedra pra eu sentar. Me ensino uma reza brava, que é pra cobra não costar. Tudo aqui tá cantando o tempo todo, nada tá sem silêncio permanente. Até o próprio silêncio é música, produz uma vibração. O silêncio do espaço tem uma música. Essa madeira tem música porque ela produz som. Eu tenho música porque eu produzo som. Vocês, os pássaros, essa parede, esse chão, tudo aqui tá cantando ao mesmo tempo. Deus é a música, assim. Ela não chegou aqui agora, ela não vai embora daqui agora e ela tá em todos os lugares. É Deus, unipotente, unipresente. Todo mundo pode escutar, todo mundo pode fazer. Meu desejo passional está submisso ao poder da sua liberdade. Quando bate na minha porta, quer deitar na minha cama. Nossos corpos já suados e eu descanso no teu peito. Você não diz uma palavra e eu respeito o teu silêncio. Mas minha vontade é de gritar bem no teu ouvido. Fica até amanhecer o dia. Me diz quem é você se mora por aqui. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Me diz quem é você se mora por aqui. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Eu quero do meu lado, mas acredito que meu desejo passional está submisso ao poder da sua liberdade. Quando bate na minha porta, quer deitar na minha cama. Nossos corpos já suados e eu descanso no teu peito. Você não diz uma palavra e eu respeito o teu silêncio. Mas minha vontade é de gritar bem no teu ouvido. Fica até amanhecer o dia. Deixe nossos corpos em paz e permita se entregar. Pelo menos desta vez. Mas você diz que vai embora. E não sabe quando voltar. Será que eu tenho o que esperar? Me diz quem é você se mora por aqui. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Me diz quem é você se mora por aqui. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Me diz quem é você se mora por aqui. Quando é que eu vou te ver em qualquer esquina da cidade ou na minha cama. Na minha cama. Volta-se sentir saudade.